Nós citamos essas três placas aqui, essas três chapas ali, AST e URF, que você vai encontrar na barca Chipson, Knauf, Plato ou Trito, tá? Porém, fugindo dessas comuns, dessas tradicionais, né? Cada empresa tem a liberdade para desenvolver a sua tecnologia própria. Eles vão desenvolver a sua tecnologia, vão levar isso para o Inmetro, o Inmetro pode aprovar ou não. Então, cada empresa desenvolve a sua tecnologia. E uma coisa que eu quero convidar vocês, entre no site de cada empresa. Veja que produtos eles oferecem, tá? Sem CST, sem CAM e sem CIF. Eu vou mostrar para vocês alguns produtos aqui, que não são comuns no mercado, são tecnologias da empresa Plato. E só estou mostrando aqui o da Plato, por quê? Porque a Knauf não me mandou nenhum material, a Chipson não me mandou nenhum material diferente, e nem a Deu. Se tivessem me mandado materiais, eu mostraria juntamente com o outro das outras empresas, porque eu não estou vendo dinheiro nenhum aqui para poder mostrar esse material da Plato, tá bom? Isso fica claro aí no vídeo da internet. Qualquer empresa que quiser mandar algum material para nós apresentarmos aqui no curso, fica à vontade que a gente apresenta. Se o material tiver qualidade, a gente apresenta sem cobrar nada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui como é que funciona a placa de gesso acartonado, tá? E qual é a diferença da placa de gesso acartonado com a placa de gesso tradicional, né? Que nem ali o... Qual é o teu nome? Hã? Alderir. Alderir. O Alderir, se tu ali, ele é dele. Você também deve trabalhar, né, caso, com blocos, né? Era bem comum dividir ambientes, antigamente, fazer estante, bota-roupa, né? Com blocos, era bem comum, né? E qual é a diferença, né, do gesso rígido para o... Para o gesso acartonado, né? O gesso rígido, ele praticamente é gesso, água, misturou, vai para a forma. O cara, hoje em dia, tem alguns aditivos, né? Tanto para fazer secar mais rápido, quanto para poder desacelerar a secagem, dependente da tua intenção, né? Mas, praticamente, é isso. Tá ok? Qual é a diferença do gesso acartonado, pessoal? Qual é a diferença do gesso acartonado? Olha só, as placas, elas são constituídas de um núcleo de gesso e aditivos. Isso aqui é o que faz a diferença, tá? O Matheus, né? O Matheus disse assim, ó, mas qual é a diferença das chapas, né? Porque eu peguei na mão. Para mim, tudo é igual. É isso, Matheus, que você falou. Então, pessoal, o que faz a diferença, o que faz uma placa, uma chapa ser resistente à unidade e a outra não, é justamente os aditivos que elas levam. Por exemplo, a chapa em ru, ela leva dentro da sua composição, ela leva tanto o silicone quanto o hidrofugante. Então, se você pegar uma chapa de gesso ST, faz conta, eu coloquei uma chapa de gesso ST aqui nesse imóvel aqui. Se aqui tivesse unidade, um piso, o que ia acontecer? Ela ia criar aquele corpo. Sabe aquela mancha preta que cria na parede de alvenaria, quando tem unidade, não cria uma mancha assim preta? Aqueles fungos, aquilo ali na verdade é fungos. Então, por que que ela cria aquilo ali justamente? Porque não tem nenhum hidrofugante. O hidrofugante ajuda a reterir a umidade. Ok? Então, por uma ter o hidrofugante e a outra não ter isso na sua composição, uma é resistente à umidade, a outra não. Fala o Márcio. A gente falou, aí no caso, a gente fez um abaixamento do teto de um cliente e porventura aconteceu que a gente tem que botar a ST na questão e aconteceu de ter uma infiltração, né? Daí ela falou, é alongada, mas tá pingando, né? Aí, logicamente, depois de um tempo, vai dar aquela mancha, né? Não sei, quando eu fui isso ou não sei, eu tenho que ir lá. Vai dar aquela mancha. Vai dar aquela mancha lá. Qual procedimento? A gente perdeu a peça dele cortar e fazer ou tem só de analisar quando a gente tiver essa peça aí? É, vamos lá, pessoal. No caso de infiltração, né? Quando eu fiz o meu fogo, não tinha nenhuma infiltração. Porque isso você precisa deixar claro para o teu cliente. Se você for fazer o fogo abaixo do telhado, você precisa deixar claro para o cliente que não pode ter infiltração nenhuma. Não existe placa de gesso para ficar lá e receber um pino de água em cima. Tá? Então, não pode ter infiltração. Mas aconteceu de que caiu, que ocorreu algum problema, né? Uma bala perdida desceu, furou um... Que é comum no Rio de Janeiro. Dá para vocês que não moram aqui, não sabem disso. Mas é do Rio de Janeiro. Né? Então, furou lá o telhado do teu cliente e a água pingou lá. Se for uma coisa mínima ou máximo, se não for uma coisa muito forte, tá? O que vai acontecer? Ela vai molhar a placa, vai obedecer a placa, depois vai secar. No máximo, o que vai acontecer vai ser criar essa marca. Essa mancha, né? Porque pode ser pintado e não precisa fazer nada. Nada, nada, nada. Se for uma coisa um pouco mais prolongada e danificar a placa, o que você pode fazer? Cortar somente o pedaço que foi danificado e restaurar com um novo pedaço. Tá ok? Porém, aconteceu da placa cair. Aí você vai ter que refazer lá o teto. Tá bom? A água em si, ela não danifica a placa. Ela não pode ser aquela história. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Não pode ficar lá pintando a água o tempo todo lá, senão vai danificar a placa. Agora, se caiu um pouco de água em cima da placa, não tem problema nenhum. Se vocês verem um vídeo, como é que eu faço curvas? Usando uma água. Não. Ei, olha só. Vamos lá. Aqui o que o... Rogério falou aqui. Eu quero colocar um lustre pesado no meu fogo. Eu vou me preocupar, Rogério, com a estruturação desse fogo. É a estruturação, é a estrutura de aço que vai falar se você pode pendurar ou não um lustre pesado no teu fogo. Tá bom? Você pode usar a própria estrutura dos perfis de aço para poder pendurá-lo. Você pode usar o reforço metálico. Daqui a pouco a gente vai dar um chico para vocês o reforço metálico. Tá bom? Legal aí. Quem não deixou o like, deixa o like aí, tá, Alexandre? Já pediu para deixar o like?